Inspeção Geral, Ministério da Educação, se hala auditoria da Escola Ensino Básico Central Rua e Manufari, também reindicação risco da gestão pedagogia no financeiro. Auditor Núcleo, Administração Escolar, Ministério da Educação, José Cardoso dos Reis, informa. Resultado, se inspeção, fulantolo e custo, justifica a indicação risco da Escola Rua Refere, se hala auditoria, tinangre, rua Rua Nurezinhar. Nós temos serviço da Escola Fulantolo e Cotu, se posto, se hala manufari, nós identificamos que a Escola Ensino Básico Central Rua, então, nós indicamos risco da Escola Rua Refere, se hala auditoria da gestão pedagogia, gestão financeiro, para preparar relatório e execução relatório, orçamento, concessão escolar, homerêna escolar, tinangre, nene, de dia 4, tamba, tinanguém, ame serralo auditoria. Superintendente Educação Manufari, Matheus dos Santos Soares, lacuna nebede teta e escola, atu a dia para o futuro, tamba, nenha, Rua Subadirizente, Escola Sira, atu intende, prevenção, Rua Inspetor Sira, nene, diretor adjunto da Escola Secundária Zeral 1912, Carleto da Costa Tilman Belo, aprecia serviço de inspeção união, tamba, bela, conduz o professor Sira, atu a atividade de ter critério, o seu Ministério Educação União. Eu aprecio, têves, tamba, batnevele, conduzita para atu a atividade de escola, ter critérios, ter batnevema, que a decreto Sira, fos aionene. Além da Escola EBC, o ANB também é risco da gestão pedagogia, no gestão financeiro, inspeção, mos, deteta, e atinarei, o Rua Nrescentolo Unilaren, professor, e a Escola Barac, que abandona a sala de aula, no diretor, mos, halocontrolo menos, para o professor Sira. O simano, fahe, Mariano Martins, para a RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais, gata, haluham, inscreva, iha canal, RTTL, hanehan, botão, notificação, fo comentário, no fahe tutang, para a media social, Sira Selek.